Olá, para mim é um prazer muito grande, inenarrável, motivo de muita felicidade estar aqui hoje nesse dia de ouro, um lançamento tão esperável desse grande artista do primeiro CD, esse grande artista que é o Zé Manuel, meu parceiro e amigo querido. Um momento, instantes antes de irmos para o show e de assistir, prestigiar e fazer parte desse momento tão importante na carreira do Zé Manuel.